Eu conheci alguns pontos onde a galera começou a dançar, alguns pontos característicos da história. Cara, são lugares assim, foram quadros de basquete como essa aqui, onde começou a Rocksteady Crew dançar, os primeiros b-boys, primeira geração. Com certeza, né, eu tô falando aqui sobre a cultura deles aqui e se referindo a mim, com certeza eu tenho muitas influências do Brasil e tudo que tem de as coisas boas, eu acabo influenciando. E transformando em dança. Exato, nessa edição eu sou o único brasileiro e na América do Sul, na verdade, sou eu e mais um venezuelano, Deus G. E é isso aí, representando. O que é que a minha evolução está dentro de uma festa, entendeu? Pra mim, jam, balada, algumas coisas assim que eu me sinto mais à vontade, onde eu vou realmente fazer o que eu gosto é dentro de uma festa, entendeu? Sempre tá sendo profissional, sendo atleta, mas, por outro lado, nunca deixando de curtir, entendeu? Sendo bem freestyle, essa é a ideia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho